Bom dia, amanhã do dia, 2 de julho, gente, nós recebemos aqui a solicitação de uma pessoa que diz o seguinte, bom dia, gostaria de saber se os funcionários estão devendo horas à empresa devido aos decretos, porque um funcionário do Cicomplot veio explicar na empresa porque todos os funcionários que o dia de hoje é para descontar desse bloco de horas e não para a gente compensar depois. Estávamos questionando e eu vim falar que estávamos devendo horas e eu falei que eles deveriam ter explicado isso no aviso deles. O aviso que ela se refere é esse aqui, a abertura do comércio do dia 12 de julho, de acordo com a cláusula 15º do parágrafo 3º da Convenção Coletiva de Trabalho, é facultado a abertura do comércio no próximo dia 2 de julho, que é a Ferreada Municipal de Nossa Senhora das Graças. As horas trabalhadas poderão ser compensadas pelo banco de horas, ou seja, horas pagas e não trabalhadas ou pagamento de hora extra com a crescita de 100% da hora normal. O Cicomplotor trabalha para defender os direitos do comércio. Nós estamos aqui com o Tim, ele é assessor de imprensa, o Ciccato, e vamos explicar essa situação do banco de horas. Tim, muito obrigado pela sua atenção no projeto de 24 horas, que é um bom dia. Explica aí para a gente essa situação do banco de horas. Bom dia, temístico e bom dia telespectadores do portal. Nós estamos trabalhando já com essa situação de banco de horas há um bom tempo, porque a empresa não descontou do pagamento do salário dos funcionários nenhuma hora que foi trabalhada pelos trabalhadores. É assim, o banco de horas funciona, é uma lei federal, isso não é invenção nossa aqui de Floriana, é lei federal. Ele é formado a partir das horas que foram pagas e não trabalhadas, ou então a favor do funcionário das horas trabalhadas e não pagas. Tem até os dois lados, eu posso formar o banco de horas das horas que a empresa pagou e os funcionários não trabalharam, ou então do que os funcionários trabalharam e a empresa não pagou. Isso gera um compromisso da empresa ressarcir os trabalhadores por uma situação dessa natureza. E o banco de horas é isso, tem mês, todo dia, todos os dias, durante mais de três meses, que o governador do estado decreta que o comércio vai fechar às cinco horas da tarde. E por isso a gente questiona esses atos do executivo, porque não pensam em todas as consequências que advêm dessas medidas. Ora, se o decreto do estado, não é nosso também, o decreto estadual diz que vai fechar meia hora antes a empresa, ela continua pagando o salário do trabalhador como se ele estivesse trabalhando até às cinco e meia da tarde. Então isso gera o que nós chamamos o banco de horas. O que é o banco de horas? É um acúmulo das horas que foram pagas e não trabalhadas. Então se você calcular durante uma semana, são aí duas horas, duas horas e meia toda semana. Se você calcular isso vezes quatro meses, vai dar mais de vinte horas. E eu estou falando aqui desse último decreto, mas tu imagina aquele período todinho que no início da pandemia que o comércio ficou fechado. A empresa nunca deixou de pagar o salário de ninguém, não deixou, porque ela era proibida de deixar de pagar. E ali era sempre gerando hora, gerando hora a favor da empresa. O que acontece? A maioria das empresas de Floriano não fazem questão, porque o relacionamento com os trabalhadores é bom, é amistoso. E aí entra um acordo entre os patrões e os empregados, no sentido de não vamos esquecer isso. Porque se as empresas fossem cobrar tudo o que os trabalhadores devem, em horas pagas e não trabalhadas, era muita coisa. Mas a maioria, graças a Deus, nem faz questão disso. Você me diga uma coisa, essa explicação, por sinal, bem canagógica que você nos fez, ela foi feita para os funcionários, já que estão questionando agora? Houve essa explicação? Eu entendo que é lógico e a expectativa, eu sou trabalhador também, a minha expectativa, por exemplo, num feriado que nem esse, eu vir trabalhar e receber um pouco a mais do que eu recebo normalmente, né? Porque isso é uma expectativa de direito que a gente tem. Mas os funcionários ligam para o sindicato laboral e o sindicato laboral vai e confirma, não, você tem que receber a hora extra com aquele acréscimo de 100% da hora normal. Ora, mas esse é um lado, é um lado da moeda, porque na convenção temista, está dizendo lá que esse feriado trabalhado poderão ser compensados em até 60 dias ou pagamento dos 100% de acréscimo sobre a hora normal. Mas eu me coloco no lugar do trabalhador, quem é que não quer receber 80 reais, 100 reais a mais por um dia de trabalho? Todo mundo quer, meu amigo. E é esse o conflito. E é errado o sindicato quando alguém, ou não o sindicato, mas alguém que diz não, a empresa tem que pagar a hora extra. Ora, mas se eu tenho horas na mão, horas de sobra na mão dos trabalhadores, por que é que eu não uso essa hora? Para você ter uma ideia, a compensação pode ser feita até, por exemplo, eu vou trabalhar hoje pela manhã em quatro horas, a empresa pode também compensar com uma folga no futuro. Ela não precisa compensar somente com o pagamento dos 100% de acréscimo sobre a hora normal. Mas eu entendo, os trabalhadores, eles têm essa expectativa. Ora, se está me convocando para trabalhar no feriado, eu quero receber um dinheiro a mais. E é isso o conflito de interesses que gera uma questão dessa. Só que a lei é bem clara, a compensação que a empresa pode fazer por essas horas trabalhadas no dia feriado pode ser de três modos. Compensação pelo banco de horas, horas pagas e não trabalhadas, compensação com folga, a combinar entre patrão e empregado, ou então com o pagamento dos 100% de acréscimo sobre a hora normal. É isso. O Paulo Roberto está dizendo o seguinte, se a empresa se responsabiliza por todas as garantias do que conserram os trabalhadores, qual é o problema então? Outra coisa que ele diz, pela reforma trabalhista, o empregador pode tratar diretamente com o empregado. É isso, né? E o banco de horas, o banco de horas não é criação minha, nem só lei federal. Isso aí pode ser ajustado, eu estou fazendo esse trabalho em várias empresas, é ajustado também, entre patrão e empregado. Não precisa mediação de sindicato nenhum. A melhor mediação que existe, e o amigo aí que comentou está corretíssimo, é entre patrão e empregado. Não precisa sindicato para isso. Aliás, o banco de horas é uma das prerrogativas legais que o acordo pode ser feito lá na empresa. Não precisa aval de sindicato. Pode ser feito entre o funcionário e o patrão. Não precisa aval do sindicato. É o que diz a lei. Eu vou mudar de assunto. Você pode se importar na resposta, porque é com relação a essa polêmica que foi gerada nas redes sociais, inclusive, não entendido, o pessoal falando até que o Matheus e os empresários não estão querendo que dê tíquete, coisa que a gente já disse aqui que não é verdade, já foi parecido tudo isso aí. Eu quero só que você diga em relação a desumplinar, em relação ao horário. Você tem alguma informação ou, por enquanto, ainda está sendo estudada? Não tem problema nenhum, não. É até bom que a gente ajuda a diminuir os efeitos das fake news que estão circulando. É uma oportunidade excelente. Ontem à tarde, o sindicato dos lojistas reuniu lá na associação os representantes dos cinco supermercados da cidade. Estava lá do Garoto, do Quaresma, do São Jorge, do JS Supermercado, do Carvalho e os advogados do grupo Matheus, né? Estavam também lá. Qual é a grande questão que gerou em torno do assunto? O Matheus, quando veio para cá, e lógico, ninguém está questionando a vinda, a importância, a geração de várias oportunidades de trabalho. Ninguém nem entra no mérito. O problema é que eles chegaram aqui e não procuraram saber como era o funcionamento do comércio floriano. Não procuraram saber se tinha uma convenção. A própria advogada ontem, a doutora Sawane, que esteve lá, ela comentou sobre isso. Ela disse que foi um erro da nossa parte não ter feito dessa forma. É normal. Eu estou chegando na sua casa e eu quero saber como é que a sua casa funciona. Eu não posso chegar em conta. Mas aí houve um acordo em que nesses dias, até o dia 10, né? Porque é sábado próximo, o Matheus vai funcionar até 10 da noite, normalmente. 10 da noite, porque foi o horário que o sindicato laboral fez um acordo com eles. Nesse outro particular, que é a questão do dia do domingo, o domingo, o domingo ficou para ninguém abrir. Isso foi um acordo já feito em janeiro na Convenção Coletiva de Trabalho. E por que que os supermercados de Floriano chegaram a esse consenso? Tu pensas que foi fácil naquela época dizer que os supermercados iriam fechar? Só que aí teve uma intervenção de dois ou três proprietários que conseguiram convencer os demais. E aí fechamos o acordo que o comércio, o supermercado não abriria aos domingos. Exceto quatro domingos durante o ano, que inclusive o próximo vai ser no dia dos pais, né? Que vai ser aberto novamente. Mas o que aconteceu foi isso. Agora, para você entender, né? O supermercado que questionaram, por exemplo, aqui o garoto disse que achava horrível essa ideia de fechar os domingos. Eles terminaram aceitando que foi a melhor opção que foi feita para Floriano. Porque diminuiu o custo deles para abrir o domingo e que não estava compensando, dado o volume de venda aos domingos. E foi melhor para os trabalhadores que não precisam mais sacrificar o seu domingo. E foi melhor para as empresas que puderam se organizar de forma melhor. O Vadim, do Quaresma, ontem disse na reunião lá com os representantes dos supermercados. O faturamento não caiu porque fechou aos domingos. Mas isso, para quem já está aqui em Floriana há muitos anos, é fácil entender. O problema é que o pessoal do Matheus está chegando agora e a própria advogada ontem disse na reunião. Ela disse que não entendia por que o supermercado fechava aos domingos. Mas ela entendeu. Quando veio para Floriano, ela disse ontem na reunião que entendeu porque veio para cá, que a cidade de Floriano não é uma cidade turística e ela não funciona aos domingos. Você tem o prazer de estar com seus amigos, seus parentes, em sua casa, mas para sair, para fazer compras, para fazer... Não tem esse costume, não tem esse hábito. Ela disse que veio para Floriano, ficou no hotel, tentou ir no lugar para almoçar, não achou. Entrou no lugar para ir tomar um suco, não achou, terminou ficando no hotel. Essa compreensão sobre a dinâmica do comércio Floriano aos domingos, o Matheus não conhecia. Então, o Matheus vai passar a conhecer a partir de agora. E essa foi a única questão. Agora, até meio-dia de hoje, por isso que a gente não pode confirmar nada, até meio-dia de hoje, os advogados do Mixo Matheus ficaram de dar uma resposta para a gente. A resposta é porque ontem foi vedado essa permissão da abertura aos domingos. E durante a semana vai ser o horário conforme o horário de todos os supermercados. Porque tem isto que gera uma situação que a Priscila, que do garoto, chamou de concorrência desleal. Como é que só um abre aos domingos e os outros não? Ou seja, é claro que eu vou vender mais, é claro que as pessoas vão me procurar, porque só eu estou aberto. E a condição que foi discutida ontem foi essa, né? Se abre um, tem que abrir todos. Se não abre nenhum, não abre nenhum. Foi essa a discussão que não é, não é de forma alguma para desmerecer as oportunidades de trabalho que são criadas. Não é de forma alguma. O grupo Jorge Batista está com empreendimento para inaugurar, conforme o Jair, possivelmente setembro, para gerar mais de 250 oportunidades de trabalho. Mas ele não vai querer abrir ao domingos também, por conta dessa legislação que a gente chama, que tem força de lei da Convenção Coletiva de Trabalho. Bem, Tim Mendes, eu peço de ter muitos comentários aqui, e a gente vai pedir desculpas aos internautas por não ler, até por causa do tempo, e lhe agradecer, meu amigo. Você sempre muito solenço aqui para a gente. Muito obrigado. E se você quiser, pode mandar os comentários, que a gente tem o maior prazer de responder a todos. Então, vamos nós aqui. O Luan Pimentel diz o seguinte, eu acho que o sindicato precisa ser independente aos interesses dos trabalhadores do horário para se devoluir, até mesmo os horários com escalas precisam ser revistos, até porque o momento exige, a partir daqui, exige promulgamento de horário. É isso que nós estamos lutando também. Nós já fizemos proposta para o Executivo Municipal, Executivo Estadual, até para a gente alongar o horário de funcionamento, até porque a gente entende que quanto mais você reduz o horário, mais aglomeração você gera naquelas empresas que geram mais aglomeração, que a maioria nem aglomeração gera. O Arlenson, Arlenson Santos, está dizendo aqui, não tem porquê os empresários não investem e não querem ter o trabalho de dar condições aos trabalhadores, mas ele tem. Acho que ele quer dizer o seguinte, que o grupo que chegou tem condições, que é algo que não tem. Eu acho que ele se refere à questão daquela história de ticket e tal, que não tem nada a ver. Ti, essa história de que estavam querendo cortar ticket e tal, não sei o que. Não, eu faço questão até de comentar também, sobre o vale-transporte de refeição. As pessoas precisam entender que o vale-transporte, ele não é um bônus para o trabalhador. O trabalhador vai pagar também por ele. A empresa não dá o vale-transporte para ninguém. Ela desconta uma parte do salário dos trabalhadores para conceder o vale-transporte, com um preço menor. O problema tem isso, que a maioria das pessoas não entendem, é que Floriano não tem transporte regular de passageiro. Não tem. Floriano tem um zônio que circula aí, mas nem legalizado esse transporte é. Então, como é que as empresas vão conceder um vale-transporte para uma situação que não tem transporte? Você sabe, todos nós sabemos, como é a rota de transporte em Floriano. Tem alguma rota de ônibus lá para o Matheus? Não tem. Em Floriano não tem. Então, o vale-transporte só não foi instituído ainda em Floriano para as empresas oferecer aos funcionários, porque a gente não tem uma frota regular de ônibus na cidade. É só isso. E a maioria dos trabalhadores, como é que a gente faz para ir trabalhar, você quer um trabalhador também? Pega a tua motinha, pega a tua bicicleta e vai trabalhar, cara. É assim que funciona no Floriano. A gente até sonha com uma realidade dessa, mas não é possível, dado a conjuntura organizacional de transporte da nossa cidade. É por isso. O Paulo Roberto está dizendo que as grandes corporações comerciais nas grandes e médias cidades brasileiras ficam abertas até as 22 horas, de segunda a segunda, exceto, periado. Partindo dessa frase dele, eu faço a pergunta. Nesse ponto, Floriano não está no meio das médias cidades ou ela não está acompanhando o que é normal nas cidades? As maiores empresas em Floriano e aquelas que têm um fluxo maior de pessoas e de recursos, de dinheiro, são os supermercados. No passado, foi dada a permissão do supermercado funcionar até às nove da noite. Por experiência própria, e aí onde entra a prática real, não adianta você ficar pensando, Floriano como uma metrópole, como uma grande cidade, que nós não somos ainda. Claro que a gente pode ter padrões nesse sentido, mas foi dada essa oportunidade. Os supermercados exigiram, tem isso aqui há um tempo atrás, ficar até às nove da noite. Aí viram que a partir das sete da noite é só custo, não tem ninguém no supermercado, não tem gente lá fazendo compras. Então, para que eu vou manter uma loja aberta até às dez da noite, se não vai ter fluxo de pessoas, não vai ter movimentação? E uma preocupação que a maioria do lojista tem é com essa onda de ação do constatado. Você fica aberto, você fica exposto aos ladrões também. Tem que pensar um pouco sobre isso. Certo. Eliane e Sara, Eliane e Sara, Sara, ela está dizendo aqui, é só eles abrirem aos domingos também, e só eles também ficarem abertos até às 22 horas. Ou seja, resumindo aqui o que a Eliane diz, os daqui se adequarem a uma coisa que está chegando. Mas o correto não seria o inverso, quem chega a se adequar ao funcionamento da cidade, esse seria o correto. É o inverso, não é quem chega de fora dizer como é que nós temos que fazer. Mas ao contrário, nós que estamos aqui com o privilégio de estar vários anos, de agradecimento a todos os clientes, mas dizer que essa norma que foi estabelecida em Floriana, ela não foi estabelecida à toa, não. Isso foi feito com base na experiência, nos estudos. As empresas, elas vivem do lucro temêntico. Eu vou ficar aberto ao domingo, só porque eu acho bonito ficar aberto ao domingo. Se eu estou tendo prejuízo, na hora que eu abro ao domingo, é melhor ficar fechado, meu amigo, porque como disse o Vardinho ontem, o cliente do domingo, ele está indo para o supermercado no sábado ou então na segunda-feira. Ele não deixou de comprar. Ele só não está comprando no domingo, mas está comprando em outro dia, na semana. Maravilha, então, Martinho. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu trabalho. Muito bem explicado. Pé da górdia que é bem explicada. Até mais horas. Um abraço. Porque, então, nós estamos aí com o nosso amigo Tim Mendes, ele é da assessoria de comunicação dos sindicatos aqui da cidade de Floriana. Ele está explicando a gente sobre essa polêmica aí que causa. Começou com a questão do banco de horas e terminamos ingressando aí no assunto da... da questão da chegada do Mateus, horário de trabalho e tudo mais. Muito obrigado a cada um de vocês. Nos perdoem aqueles que nós não tivemos só uma oportunidade de ler o comentário é porque, graças a Deus, vocês são muitos e maravilhosos. Isso nos deixa muito felizes. Trabalhe para nós no tempo de feriado. Para servir vocês, para manter vocês bem informados de domingo a domingo e outra coisa. Meio dia e meia noite, a diferença está só no sol. Tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. o portal J724Horas para vocês. que Deus abençoe a todos nós. Tchau, que Deus abençoe a todos. Tchau. 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 Tchau.